Um dos símbolos mais fortes da cultura do Rio Grande do Sul, os CTGs também sofreram com as enchentes. Em São Leopoldo, o CTG Tapera Velha era um dos orgulhos da comunidade e que ficou embaixo d'água. E foi para ajudar a reconstruir esses locais de tanto apreço para o povo gaúcho, que a iniciativa O Mundo do CTG, comandada pelo coreógrafo Juarez Paiva, lançou a campanha Levanta Meu Galpão, que promove, além de outras ações, o apadrinhamento de CTGs afetados pela água por entidades que não tiveram prejuízos. Para a felicidade do CTG Tapera Velha, que foi apadrinhado pelo CTG Pedro Serrano, de Sapiranga. Jamais imaginei que ia ter alguém de tão bom coração. E acho que, dali em diante, a gente começou a pensar positivo. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo e deu certo. O CTG Tapera Velha ficou mais de 20 dias alagado. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Mas entre os itens estragados pela enchente estão o tablado, adereços, eletrodomésticos e recordações com os troféus. A patroa do CTG Leopoldense ainda não conhece pessoalmente o patrão do CTG Padrinho, mas já projetam uma grande parceria para reconstruir o CTG Tapera Velha. O que nós mais precisamos no momento, nosso tablado, nosso telhado, porque deu umas goteiras aí, tá? E nós precisamos também, é nosso lado ali, que a gente tem que, que é um mezanino, mas ali a gente também vai ter que arrumar, porque não tem como a gente receber as pessoas na casa, né? Para nós continuar com as nossas atividades, nós vamos ter que passar por uma grande reforma, realmente. Em 62 anos de existência, o CTG nunca havia sido atingido pela enchente. Só que dessa vez, a água ultrapassou os dois metros de altura e deixou marcas pelas paredes, pelo chão e principalmente na memória de toda a comunidade do CTG Tapera Velha. O espaço ainda não pode ser utilizado até que uma reforma seja feita, o que ainda não tem data para começar. Mas os grupos de invernada seguem ensaiando como podem. A gente está ocupando um espaço, um CTG lá em Sapucaia, que eles cederam para a gente ensaiar durante esse tempo, que não tem como ensaiar aqui, né? E isso foi muito importante para nós, porque a gente tem o objetivo de ir para o Enarte e até para dar mais visibilidade para o CTG, porque a gente precisa mostrar para todo mundo a situação aqui de dentro e como que isso afetou a gente, como foi abalado o CTG. O CTG Tapera Velha de São Leopoldo é um dos oito CTGs adotados. Mas outros 16 ainda precisam de apadrinhamento em todo o estado. Além disso, um baile está sendo programado para ocorrer em Novo Hamburgo, na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Vai ser no dia 18, na Lomba Grande, a partir das 21 horas. Todas as entidades que estão apadrinhando as outras entidades vai estar nesse dia lá. Obrigada.